seja bem vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje rapaziada nós vamos mostrar hoje o final da feirinha, como é que é né a gente, toda vez a gente faz um vídeo mostrando a feira toda, mas hoje nós vamos mostrar o final né, é isso aí vamos que vamos epa, é isso aí pessoal isso como é que está agora tá bom graças a Deus pode falar, lançamento da camisa é, deixa eu olhar aqui mano, deixa eu mostrar aqui é rapaziada, quando eu estou de bermuda eu estava trabalhando cara, as pernas do homem eu repasse o caminhão, tá vendo não eu estava trabalhando rapaz, olha que hoje tem um vídeo da esteada camisa vocês vão assistir esse vídeo lá de Aracaju é verdade, então rapaziada, lembrando aí que esse vídeo tem o apoio de Hamilton Cardoso, apoio também de Fatma Santo, apoio também de Adriano, lá em São Paulo, Luciano Silva Santo, meu amigo Luciano, forte abraço né, ele também José Ailton Nunes, lá em Mugin das Cruzes e Carlos Barbosa, aqui em Propriar Marcelo, lá em Aracaju e João, lá no Cubatão e meu amigo Lantas, né Germano e Helena, lá em Pernambuco Edivan e Antônio Barbosa né, e o apoio também aqui, esse é o apoio, como eu falar né apoio de Roberto da Verdura, vendendo verdura ali que vira qualidade, pelo melhor preço da cidade e o apoio também de Dedé da Verdura é isso Jota, Dedé também é que nos ajuda aqui no nosso canal Verdura barata lá, é barata que além disso você tem um sorriso legal né é verdade e lembrando aí que temos o apoio também da Comercial Sede São João né Comercial Sede São João fica localizado ali na galeria do Doze Tênis Clube na organização de Nandinho e Família esse é o cara né ainda tem além disso, tem verdura tem ervas medicinais tem aquele remédiozinho que você precisar de uma forcinha encontra lá viu é verdade e temos aí também Everaldo Nacionais Importados tudo importado de primeira qualidade pelo melhor preço da cidade você encontra lá e Everaldo Nacionais Importados fica localizado ali no fundo do antigo relógio municipal da cidade do Provená aquele relógio que cortaram ele pela cepa que tristeza eu tenho rapaz mas no dia que eu ser prefeito da cidade eu levo ele o Jota quando for prefeito de Provená vai resgatar aquele relógio com certeza é verdade vai mesmo você vai ser o prefeito que eu vou ser o vereador é verdade é e lembrando aí que temos apoio também de Nilson dos Queijos né Nilson dos Queijos fica localizado aqui na avenida do Melo olha ali a carradela ali ali ó aqui a carradela ali aquela ali está indo ali é verdade Nilson dos Queijos ele vende um queijo legal gente ele vende o queijo de coalho né isso queijo pre cozido esse é gostoso requeijão a raspa do requeijão a manteiga aquela manteiga de gado né que é a manteiga de fábrica e também é muito mais né muito mais informação é você sabendo que ele fica localizado aqui na avenida do Melo número 397 aqui no centro de propriaça a Egipto forte abraço Nilson dos Queijos e a esposa Márcia né de frente à Assembleia fica logo a bancadeira na avenida né fica aqui em frente à Assembleia né bem em frente à Assembleia ali não tem erro então vamos para o vídeo e eu vou passar a mão e vou passar por um lado né eeeh que legal né muito bom muito bom olha aqui fica ali está vendo aquela barraca ali ali no fundo daquele carro branco do Fiat né olha lá está vendo aí isso é isso aí Jota estou de volta com ele pessoal eeeh bom dia boa tarde boa noite bom dia boa tarde boa noite madrugada é isso aí pessoal vamos mostrar agora o final de feira tafeirinha vamos lá aqui estamos com o som baixo para que dê uma legal aí mostrar o final de feira o final de feira sempre bagunça né Jota eeeh vamos andando isso aqui rapaziada vamos aqui andando aí eeeh olha aqui uéh olha aí eeeh 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 isso final de feira aqui tem a galera aí isso aí ali eeeh 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 vai lá Jota quer falar com a galera eeeh eeeh vai falar com a turma né Jota eeeh eeeh eita turma boa aí olha o delegado aqui esse aqui agora delegado eita eita velho bairro esse aqui é nosso amigo da da carga é o vadinho da carga a carinha é barata aí qual o preço da carne called o preço da carne o vadinho a preço agora tá dezoito e Dezoito baratinho né é isso ai eita eita eeeh eita 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 vamos embora valeu ai amigo viu eita eita esse ai rapaziada eita eita nosso amigo Anderson tudo jóia só não tem feira ehi final de feira ui e agora vamos aqui, rapaziada isso, que legal vamos seguir, Jota isso, vamos seguir em frente, Jota Jota vamos seguir em frente, isso aí isso, vamos embora, descendo aí, né isso, vamos embora, Jota vamos embora, Jota ainda nem falar muito com o Marquinho modo som, rapaz vamos aí, sargento Afrânio as coisas estão melhorando, né estão melhorando, graças a Deus até o aparelho de filmagem a gente vê e a camisa também, a camisa somos seguidores, estamos aqui finalzinho de feira, sargento Afrânio gosta de mostrar o finalzinho da feira é verdade hoje a feira foi fraca devido a festa as pessoas foram para a festa se divertir a feira não foi muito boa, é verdade mas Deus está no comando, isso e estamos juntos, viu, valeu somos seguidores, aê baratinha, né isso, valeu Marquinho um forte abraço, né valeu, meu irmão, esse é o Marquinho, nosso amigo, né final de feira, gente nós estamos chegando aqui olha aqui final de feira esse é o homem do mamão Jota, eu tenho que comprar o mamão aí na semana pichichei que sua porra pichichei para comprar o mamão mas comprei, hein tá vendo que é bom valeu valeu olha aqui, gente tá vendo aí olha aqui olha só aí olha só olha só a galinha, né Jota Roberto está triste, hein até quadro na vanga quer pegar o cagado olha aí tem uma pesada pode pegar aqui para não, para nada a banana ali, Roberto, de apamuxa aqui não fecha mais diga o preço da banana aí para só comprar, rapaz em Maracujá a banana é sete reais pode recomprar isso e pode entrar em casa diga o número aí para entregar em casa nove, nove, meia, oito, sete, quatro, dezoito aí eita aqui, gente olha aqui, rapaziada estamos aqui no final de feira olha aqui estão vendo aí final de feira hoje, né Jota pode descer aqui Jota, eu vou dizer Jota, o povo de impropriação curioso que só já descobriu até o aparelho da gêmea, rapaz é, rapaz, curioso descobriu até o aparelho já como é que pode pode, né eeeh, rapaz você nunca viu nossa amiga ô, Roberto atrapada ele atrapada agora aí como é vamos embora, Jota estamos aí olha aqui, rapaziada vamos descendo final de feira mostrando a turma aqui galera boa aqui trabalhando aqui no final de feira final de feira final de feira cinco reais um machiço eita porra, Jota final de feira final de feira a gente está mostrando é é isso aí vou lá, vou lá vou lá é isso aí olha aqui, rapaz aqui você compra o seu tomate o seu fomentão a sua cebola um fresquinho barato e por final ainda gostei dela aquele sorriso aquele vídeo rapaz sorriso bonito então ela aqui mostra para todo o meu irmão vamos para todo ela aí eeeh 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 você vai assistir o vídeo vai, vai sair o vídeo vai, vai sair o vídeo vai, vai sair o vídeo é, é boi também é, é isso aí vamos descer vamos descer final de feira aqui feirinha dia de domingo essa feirinha é tradição né aí o amigo Mateus aí rapaz né Mateus é Mateus deixou a feira do conjunto não foi foi fui abandonado porque não deu muito certo né nós só continuamos naquele lugar que dá certo isso dá certo para nós até o fim eu já vim dizer que a maioria só apurava só o de pagar a banca era verdade às vezes nem apurava e era então já aproveitou eu vendia né eu arrumava o de apurar a banca pelo menos mas que nem a banca não arrumava então aproveitando aqui mais uma vez eu faço o apelo ao nosso gestor da cidade de Propiar não cobre não isenta aquele a banca do pessoal lá para o pessoal retornar né não é isso ajudar a população né é isso aqui flua isso exatamente o apoio flui agora se não tiver o apoio nosso vídeo está aí vai rolar que a gente fez lá esse restinho de ano que nós está aí não cobrasse só para o ano em diante que o final não melhorasse né o precinho bom também né vamos lá né Jota vamos lá Roberto da Verdura isso ele fez um sinalzinho legal ali viu e rapaz olha aqui final de feira olha os carros aí olha aqui gente olha aqui é rodalinha o pessoal já arrumando aqui os carros para ir embora já eita quem sobrou sobrou quem vendeu todo não vendeu quem não vendeu vai levar para a feira amanhã de novo quem propria tem feira todo dia né Jota para Japotã é Japotã Kitapã né isso eita rapaz que bom meio assim meio triste né rapaz vamos lá final de feira aqui é isso vamos embora Jota rapaziada é o seguinte se você não é inscrito no canal se inscreve camisa né Jota camisa legal bonita né final de feira é assim é final de feira a gente é assim coco pelo chão eita bagaceira é rapaz o final sempre é assim moto já pelo meio da rua né isso que legal vamos embora vai virar São Vicente quando? depois a gente vai lá final de feira é semprezinho pronto vamos lá a prainha que está abandonada vamos lá cadê o prefeito que não está fazendo nada pela prainha de São Vicente? verdade quando ele fazer alguma coisa lá beleza vamos lá Jota isso vamos embora né Jota vamos embora vamos embora você quer pegar? que é isso quer pegar? quer aprovar agora? calma 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 Roberto vamos lá vamos seguir em frente o que é isso? opa se a gente rodar aqui o carro pega a gente Jota final de feira não é mole não viu? que é o feijãozinho aqui é quando a gente quer comer fazer o feijãozinho qual o país do pacote? oi tudo bem sim eu imagino mas a gente vem ao menos com o chique da vela é vamos embora vamos mostrar final de feira final de feira vai a final de feira é olha o homem agora aqui o sargento Alcone eita aí jogando dura aqui na pola o doutor Marquinhos eita pega joga dura aí aí olha aí essa dura oi olha o precinho daquele jeito viu que eu sei de tirar leite agora o meu negócio é vender verdura o homem deixou de pegar no peito da vaca ele está pegando aqui na cebola agora hehehehe eita porra né Jota eita meu Deus do céu final de feira olha o pessoal todo arrumando as coisas aqui eita rapaz dona Tânia ali olha aí tudo bem né é olha aqui gente ainda está aqui ainda tem a uva final de feira gente é assim quando a gente está aqui é vamos embora né Jota olha aqui o biscoitinho ainda biscoito do nosso amigo Cícero de Alagoa ah esse Jota tem esse aqui bolacha set de capa isso precinho barato aqui tem o melzinho aqui óh tem a bolacha de goma qualquer tipo de biscoito a castanha tudo aqui éh nosso amigo Cícero Cícero do biscoito de Alagoa precinho barato meu ele ele no domingo ele fica aqui na feirinha domingo na feirinha e a semana fica lá no mercado municipal mercado da farinha mercado de cereais é você é aquele cara todo bonitão e é esse amigo aqui éh ele é bonito é Jota éh todo bonitão todo arrumado bolachão aqui você está vendo éh é de tudo eu não sei se ele aceita cartão e pix aceita ele aceita aceita cartão e pix eita porra e aquele cara ali no bocão ali é nosso amigo Fábio Edinhas Bolo né isso vamos lá né vamos embora Jota olha aqui gente as bancas já está tudo vazia por aqui final de feira quem vendeu vendeu quem não vendeu não vende mais né Jota olha olha o GL né Jota aqui olha aí o pessoal olhando tudo vamos embora né Jota final de feira nossa amigo Abel já foi embora banca vazia né eita deixou uma bagunça da porra Abel rapaz olha eita porra né olha aqui rapaziada final de feira aqui impropriar é verdade no domingo essa feira acontece todo domingo é uma feira tradicional né gente olha aqui o pessoal já estou te arrumando é resto de coco aqui vai passar por lá de cá vamos aqui vamos seguir por aqui agora ainda tem laranja até pique de cartão é rapaz legal né isso ficou bom vamos embora vamos embora e nosso amigo Milton seu Milton não é rapaz é isso é o esse quatro anos o Milton aqui cinquenta e dois cinquenta e dois anos no comércio de impropriar né Jota é verdade é forte o cara não é rapaz vale a pena é vale a pena isso aí isso merece receber um troféu do melhor feirante da cidade de impropriar rapaz é o turma mais velho é está vendo aí olha aí vamos embora Jota vamos que vamos bom dia e aí eu topo o cara com a camisa na mão Jota é nossa amiga Isabela filha de Abel mano é é tomando uma gelada né ah quer dizer quer dizer que acabou a feira já acabou chegaram na hora de ajudar vocês não mas a gente está fazendo o vídeo final de feira é é é esses dois é é Giovanna mano eu quero comprar uma aliança ouro com a senhora aí agora é é no vídeo aqui aproveita para essa jabazinha aí jabazinha para a senhora oferecer o pessoal que vinha comprar a senhora ouro aliança relógio relógio aí agora aí fala aí pessoal pode 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 falar aí boa tarde pessoal ae se vocês desejam comprar isso um cordão de ouro uma pulseira ou querer casar definitivamente eu estou aqui para ajudar vocês e o telefone ae meu telefone é sete nove 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 cinco um quatro sete sete e meia gilvânia do ouro anel pulseira tem o que lá diga aí anel pulseira corrente brincos de ouro e em prata também viu ae estou vendendo prata agora cartão e piques aceita né cartão e piques com certeza e aqui é a nossa a bancada nossa eita e isso aí eu tenho eu estou achando eu estou achando eu estou achando eu estou achando que logo logo ele está vendendo também macaxeira vendendo inhame batata também eu estou no ramo da verdura está no ramo da verdura agora é verdureiro valeu valeu olha ele aí meu amigo joel como é que está o senhor já estava lá passa para o outro lado eita jota vou dizer agora pega meu parceiro estou com o cajado você já pegou no meu cajado? ainda não quer pegar um pouquinho? pega agora pega aí o que você tem aí? é é o cajado do baixinho é do jota é o jota na hora o jota tem o cajado do bom da peste viu menino cuidado que aquele ali está com o vento ele quer pegar jota ele quer pegar ele vai querer pegar vai querer vai lá meu amigo o Fabian joel pegou no pau do jota no cajado valeu joel depois vamos lá para uma cobra olha aí vai pegar ele olha cadê jota oh gente está alisando ele está olhando para ele ele está olhando ele está olhando o tamanho do cajado do jota o cajado é abençoado valeu é isso aí gente estamos aí no final de feira a gente mostrando aqui é vamos encerrar lá para lá com certeza isso eita é isso aí gente é rapaziada chega ali você vai dar um é uma geral ali no meio né afirmado final de feira sobre o feijão de arras nós temos um canal nós temos um canal é isso aí vamos embora né jota isso é final de feira mas amanhã tem o resto não ainda né se vendeu vendeu se não vendeu sobra né tem que ter verdura tem que ter verdura ainda tem quer verdura você eu quero ver verdura não verdura né é porque nós falamos assim mas você quer que ter verdura tem né você quer verdura minha não né não 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 e agora olha gente jota você quer verdura minha ou verdura nós jota ou quer verdura jota a cenoura do homem está em pé cuidado viu mas ela pode fazer assim e é como é que ela vai fazer como é que ela vai fazer agora eu peguei para ela fazer assim essa burra quebrou a força quebrou a força tá descendo mais segura aqui pessoal final de feira mas sempre assim né um banho é quanto hein dois reais dois reais dois reais ainda olha aqui rapaziada final de feira hoje a gente tá fazendo né vamos descer valeu gente é isso aí vamos embora isso vai só arrumando aqui a esposa vai embora sobrou sobrou vendeu vendeu que não vendeu não vende mais agora só na próxima semana final de fevereiro final de fevereiro olha aqui gente olha vou mostrar aqui vou mostrar aqui o meio para você vou sinalizar vou ficar aqui no meio da cruz no meio da cruz aqui jota aqui é vocês estão vendo aqui não está meu dedo segue para avenida aí vamos seguir aqui aqui rua da linha rua da linha né é verdade aqui o mercado de união que ajudou a gente também na campanha do milho né olha o pessoal lá e aqui gente nós segue aqui a rua do américa e aqui travessa nove centavos travessa nove centavos começa daí até lá então vamos finalizar lá né isso gente vira aí vídeo legal para você vídeo final de feira né estamos aqui ó na travessa aqui é onde vende o Saruio é o Saruio rapaz aqui nosso amigo Inácio Cleverton família toda né isso olha aí e essa aqui é a nossa amiga Marilene 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 e seus cabelos brancos né Marilene nove centavos nove centavos nove centavos setenta e centavos eita beiga é isso aí Marilene e aqui no final da feira aí no final da banca nós temos aqui aí nós temos aqui o frango tem a carne de porco né aguardando assim a criantela porque hoje infelizmente a feira foi fraca razoável né mas vamos ficar na expectativa aí da próxima né da melhor né isso e é só agradecer é isso e é do conjunto o preço sai mais em conta isso e é do conjunto é do conjunto também está um pouco a desejar mas a gente está com fé e não vai para não vai não não para não precisando que vocês clientes apareçam que é para participar também né da feira da gente aqui que a feira não é só nós que vem da feira é composta por todos né e aí então aí vamos comparecer para a tradição continuar né olha o caral está falando Jota é parceiro locutor é nem tanto eu botei um diploma para fora e a galinha agora e a galinha é o peixinho da galinha aí está R$10,50 a galinha R$10,50 R$10,50 é que o peixinho da galinha R$10,50 é eu aqui ae R$10,50 é barato de chorar tá bom demais né isso tudo né tudo até fiado se eu vou levar a galera é é não vou levar não estou só fazendo tudo aqui vamo lá Jota viu pessoal vendeu alguma coisa vendeu alguma coisa vamo lá Jota vamos propiar aqui o mototaxi mais melhor isso beleza você você ae ae melhor mototaxi aqui ae 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 é isso é isso ae poupiar ae 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 vamos encerrar aqui é isso e aí jota é o bastão mesmo espera aí tá pedindo quem é o peixinho isso depois de frigo depois de frigo vamos aqui Jota vamos aqui isso isso vamos aí aqui é o final vamos encerrar ali isso, vamos finalizar aqui isso rapaz, toda vida parece uma benção né Jota e rapaz a nossa amiga Ceará ali, comendo aminuinho e então encerra com elas aí Jota, vamos encerrar com eles aqui ou aqui ou na igreja é, vamos encerrar aqui com eles nosso amigo Cláudio, que diz que acompanha muito o nosso canal e aqui você encontra o que? a nossa amiga com o nome dela cordelha, arroz doce, mucuzá sopa sopa, tudo mingau de cuba olha, mingau de cuba, tudo é a família do final de Zé Carlos ainda aqui é essa aí sabe né é, vamos lá Jota vamos encerrar ali na igreja valeu Cláudio, família aí, valeu vamos encerrar ali na igreja né isso rapaz, vamos embora aqui vida longa né vamos terminar os na igreja é, vamos finalizar os na igreja aqui né que legal vamos na rua é rua da linha isso aqui gente olha rua da linha vamos finalizar os na igreja né o nosso pastor da igreja é está semelhante de Deus que é tudo né humana isso não, vamos finalizar os na igreja não, vamos finalizar os na igreja não, vamos finalizar os na igreja vamos embora Jota, vamos embora Jota estamos aqui olha aqui rapaziada então vamos encerrar aqui eu disse a você Jota que não viesse para a igreja eu, olha Deus é fiel Deus me mostra alguma coisa né a gente te mostra o teu canto mas vindo na igreja né vamos lá vamos encerrar o vídeo vamos é isso aí pessoal inscreva no nosso canal dá likezinho e compartilha inscreva no nosso pico no nosso pico não é isso aí não é isso aí não é isso aí você tem que ver valeu